Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando seja membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 151, isso não é uma tragédia. E após combinar forças para atacar Oradan, King Nassins, pai e filho ficam exaustos. Mas eles finalmente conseguiram derrubar de uma vez por todas o Cavaleiro Branco, que terminou nesse estado. E aos pés da torre, a grande família se reúne. Todos estavam felizes e 100% curados. Pois é, graças a Nassins e seu remédio, até mesmo a dor desapareceu completamente. E as feridas já estavam praticamente cicatrizadas. Ediane elogia Nassins, dizendo que ele é um ótimo médico. Mas o herbalista encabulado responde que não. E Zana concorda com isso, pois a pequena gigante ainda se queixa de muita dor que se alastra por todo o seu corpo. Assim como Cistos, que pergunta a Nassins se ele pode fazer algo a respeito disso. Mas seu herbalista conta que os dois tiveram ferimentos bem graves. Então ele priorizou tratar os ferimentos ao invés de apaziguar a dor. E ele só conseguiu fazer tudo isso graças a um remédio especial chamado Percival. Que tem a capacidade de destruir lesões defeituosas e regenerar tecidos corporais ausentes. E Nassins ainda acrescenta dizendo que a dor que eles estão sentindo agora é suportável. E que isso é também a prova de que eles estão vivos. Portanto, ele pede para que os dois sejam pacientes. Mas por outro lado, Murta por sua vez estava muito grato a Nassins. Pois ele já não tinha mais as suas crises de tosse, as convulsões. E Nassins fica muito feliz por isso. Apesar de por enquanto não ser algo permanente, mas sim temporário. E ouvindo isso, Tior então promete que assim que ele precisar, todos irão ajudá-lo a colher verbasco. Mas enquanto estava distraído, Nassins é surpreendido por alguém lhe puxando pelo braço. Essa pessoa era King, que estava preocupado com seu estado de saúde. O rei das fadas pede para ele descansar assim que puder. Pois ele acabou de despertar e ainda controlou a verdadeira lança espiritual. E isso sem dúvidas deve ter consumido uma quantidade considerável de magia. E Nassins olhava para King com um olhar estranho enquanto questionava. Despertei? Porém, Dianne e Tiori sabiam perfeitamente do que se tratava aquele momento. Mas não demora muito para Nassins logo entender. Porque Cistos é bem direto ao dizer. Mas que pena, eu presumi que seria o próximo depois do papai. Mas no fim, você acabou sendo escolhido pela árvore sagrada, como o quarto rei das fadas. Então Nassins, você é o nosso irmão mais velho. Mas a resposta de Nassins é surpreendente. Pois o Herbalista diz. Não, você está errado. Porque seu irmão mais velho aqui é o Murta. Porém, ao vir isso de Nassins, Murta reage dizendo que ele não precisa se preocupar com ele. Mas o Herbalista logo responde que não está. E que não existe nenhuma prova de que ele é filho deles. Mas Murta aponta a semelhança que eles possuem. Que o rosto dele tem todos os traços da mãe e do pai. Mas Nassins segue discordando. Dizendo que a mera semelhança pode ser apenas uma coincidência do acaso ou algo parecido. E que sua família ainda é e sempre será Ordo e Dolores. E sem dúvidas, essa não era a resposta que seus irmãos, sua mãe e seu pai queriam vir. Porém, naquele momento, Sistos e King conseguem ouvir a voz do coração de Nassins. Eu estou realmente feliz que todos estejam bem. Papai, mamãe e meus irmãos. E depois de escutar isso, Sistos sorri. Enquanto King entrega que Nassins é um péssimo mentiroso. Isso provoca uma confusão generalizada. Com Tiori querendo entender o que seu pai quis dizer com isso. E Dianne pedindo para King não guardar segredos. Mas o pecado tenta se defender dizendo que não está escondendo nada deles. Porém, logo o assunto muda. Com Murta perguntando seu pai se lhe irá voltar para sua forma original. E o rei das fadas acredita que não é algo que o tempo irá resolver. Embora isso só tenha acontecido porque ele baixou sua guarda. E que o Began se sacrificou para lançar uma maldição sobre ele. No entanto, Dianne lembra que ele pode simplesmente beber o elixir ancestral para quebrar essa maldição. Mas King logo joga um balde de água fria nessa possibilidade. Pois ele conta que o elixir infelizmente foi destruído junto com aquela feiticeira. Sendo assim, ele não tem ideia do que eles devem fazer. No entanto, Narsens sugere que ele consulte o Sr. Hendrickson. E King parece não gostar muito dessa ideia. Logo com o Hendrickson. Você conhece ele? Perguntava King. E Narsens responde que sim. Dizendo que ele é um médico incrível e muito famoso em Liones. Então o herbalista pede para King não se preocupar. Porque ele irá cuidar disso indo até Liones. Porém, assim que Narsens acaba de dizer isso, algo terrível acontece. O herbalista é alvejado por um ataque mágico que simplesmente atravessa seu corpo. E essa atrocidade aconteceu bem diante dos olhos perplexos da sua família. E como se não bastasse, Narsens é novamente percurado. Uma, duas, três, quatro vezes. O grito de desespero chamando pelo seu nome ecoa pelo reino das fadas. E mesmo gravemente ferido, Narsens ainda tenta se manter de pé diante do inimigo. Da pessoa que o atacou. O Cavaleiro Branco. Que estava feliz por se vingar. No entanto, ela acabou despertando a fúria de Dianne. A fúria de uma mãe que avança ofensivamente contra a maga. Porém, Oraldan estava preparada. E faz vários disparos. Contra Dianne. King. Murta e Tiori. Belch, Zilin e Fal. Zana e Sistos. Nenhum deles escapa do poder aterrorizante do Cavaleiro Branco. Que admite, eu quase morri alguns minutos atrás. Mas eu ainda tinha um último recurso. E eu também queria muito testar o quão potente é o Elixir. E esse momento acabou sendo perfeito. A única coisa ruim é que agora só sobrou uma única dose. E ao olhar para Narsens, ela se surpreende por ele ainda estar vivo. Mesmo que ela tenha atirado várias vezes contra ele. Um pequeno agradecimento por ele ter lhe causado tantos problemas. Porém, ao apontar seu dedo para o herbalista, ela diz que não tem escolha. Pois precisa terminar o seu serviço. E sem forças para reagir, Narsens se perde em seus pensamentos. Meu coração parou de bater. Eu vou morrer? Se eu morrer, serei capaz de encontrar você? Eu tentei te acordar de várias maneiras. Mas nunca consegui encontrar nenhuma pista sobre isso. E agora vou cair sem ser capaz de me tornar um grande herbalista e derrubar o reino eterno. Por favor, me perdoe. Mas neste momento, alguém responde. Não, eu não te perdoo. Você sabe por que eu fui embora? Eu só não queria machucar você. Nossos companheiros e todo mundo. Só por isso. E mesmo assim, você vai morrer aqui? Não, eu não posso te perdoar por isso. Mas tudo bem. Eu estou apenas brincando. Porque na verdade sou eu que deveria pedir perdão a você. Pois isso só aconteceu por conta da minha escolha egoísta de deixar para trás todos vocês. Que nunca deixaram de acreditar em mim. Mas se você não puder me perdoar, então apenas me permita lutar a seu lado novamente. E sem entender o que estava acontecendo, Oraldan pergunta. Espera, de onde você veio? E quem é você? Para proteger Narsens e todos aqueles que ama, Percival finalmente retorna. O Cavaleiro da Morte não irá permitir que a morte alcance nenhum dos seus amigos. Continua no próximo capítulo intitulado Ressurreição. E sim, foi bem emocionante. Mas eu confesso que não esperava pelo retorno do Percival justamente agora. Pois tenho a visão de que esse não era o melhor momento para o retorno dele. Pois impacta em vários cenários. Primeiro, pelo fato da gente ainda não ter visto nenhum dos outros cavaleiros da profecia após Timeskip. Pois eu esperava que antes do retorno do Percival, o Nakaba fosse dar um pouco mais de destaque para os outros. Principalmente porque a gente ainda nem sabe o que aconteceu com os demais. Qual é o status atual de cada um. E também é estranho que Percival tenha voltado antes da sua morte ter consequências reais. Claro que Arthur começou sua invasão de Britânia há dois anos. Mas isso acabou não levando a lugar nenhum por causa dos pecados que mantiveram Camelot em um impasse. E sobre os pecados, eu entendo que o Nakaba queria dar a Percival um grande momento de herói para o seu retorno. Mas isso não precisava acontecer às custas de King e de Anne. Também acho estranho que Oraldan tenha conseguido se aproximar furtivamente e atirar em toda a família de 10 pessoas em questão de segundos. Incluindo os dois pecados. A sensação que fica é que o Nakaba simplesmente jogou esses personagens debaixo do ônibus aqui para fazer Percival parecer legal. Então eu acredito que deixar para trazer o Percival em algum outro momento que envolvesse uma crise muito maior com todos os amigos dele em perigo. Incluindo os outros cavaleiros da profecia. Poderia ter sido um momento muito mais épico e impactante. Principalmente quando isso tudo fosse adaptado em anime. Porque eu acho que é importante o autor ter esse pensamento também. Mas claro que esse é apenas o meu ponto de vista. Mas agora eu quero saber de vocês. O que acharam desse capítulo e do retorno do Percival. Comentem. Vamos continuar debatendo agora e nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Porque agora eu quero agradecer ao Misael, Ito, Emanuele e Igor de NSK que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas. O Instagram de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado e agradeço também a cada um de vocês. E espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Falou. Fui. É nóis.